E aí, Jacó? E aí, Casa Grande? Tudo é bom? Aqui não passa ninguém pra mim defesa andar, pô. 50% corinthian, corinthian, corinthian. Fumeiro, tite. Gente no convite de neymar. O que é que a gente tem na pena aí, Jacó? O que é que não tá falando de tite neymar, bai? Nossa, amor, o que é que tu tá usando? O que é isso aí que tá usando aí? Lança! Lança o que? O que é que tem aí, Jacó? Senta aí que eu vou te contar o que aconteceu aqui com minha perna. Corinthian, 50% da seleção. Como o cara, Neymar, Tite, Kalini? Que Corinthian, irmão? Que é Bahia, você? Não sei. Rapaz, eu fui fazer uma tatuagem. O cara se liga, o cara tatuava no lixo, velho. E você? E aí, eu fui, faça na perna, faça grandona aí na perna aí. Porra, mano, que paulista é perto do lixo, velho, tá? Ô, moral. Tá ligado, brother? Que tatuagem aí é onde, velho? Você tá no cara certo, boy. É onde? Aquela casa ali, hein? Falando que é perto do lixo. Vai fazer o quê? É eu que faço a tatuagem? Deita ali na maca aí e vai fazer aonde aí? Aqui no lixo, velho. Essa porra pega um pequiçaço aí, velho, da perna, velho. É que eu pego energia daqui da casa aqui, bota aqui o sujeito aqui. Deita na maca aí, vai. Vem a casa, velho. Sinta aí, brother. Vai. Tá agenizado aí, velho. Tá agenizado? Agora se ligue. Eu não retoco, não. Não, você faz uma sessão e só aguenta o dor, velho, como eu tô calado, velho. Pronto. Põe uma perna aí. Joga pra cima aí, calma. Põe uma carpa, velho. Aliás, não. Passa o lobo, velho. O lobo, o lobo é... Cadê o reboço, o reboço que você bota aí, pô? Profissional, bro. Lá, 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 lá. Agora o lobo é... É um lobo, velho. É, faz um lobo. Você percebe, não? Por que você veio assim ter perdão? Pera aí, cabeção. Não, 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 não. Não perdi assim, não. Perdi outra história também que eu vou contar. Pera aí, pô. Tinha um cara em cima de você, cabeção? Não sei, o Corinthians, o Corinthians, Neymar, Tite. Cara doido, velho. Falando em futebol, fui pegar uma bola dentro do que tal que tinha um cachorrão perigoso, meu irmão. Nossa, meu Deus. Eu tô fazendo o que aí, meu irmão? Eu vou pegar a bola que caiu aqui, moral. Que bola, pô. Você não tem uma boa salvida, não, cara? Tem um pitbull enorme, meu irmão. Tem um cachorro aqui. Imenso. Eu tenho que pegar, senão não vai ter barrava, velho. Vou falar um bagulho pra tu. Faça um óculos na mão aí, brother. Vai. Você é louco. Eu não sei. Conta a minha questão aí, você tá... Você tá me enrolando? Eu quero... Ah, eu não vou contar como foi a história. Você tá dando pergunta e interrompe. Vai lá, vai falar. Deixa eu terminar isso. Acabei de terminar a história. Eu peguei e passei correndo e embaracei minha perna, velho. Na linha de arroia. Aí se pé, ano, ara, e o ara morre, velho. Aí é suicídio. Suicídio oposo. Manda um zap pra mim, velho. Depois eu falo com você, velho. Então eu fui assim sem perder a perna? Não. Ô, desgraça. Ô, desgraça. Ô, desgraça, mano. Tu não tá... Eu tô de perna na minha chile, né, não é? Quer quebrar minha perna, hein, desgraça? Botando essa porra nessa linha no caminho aí, rapá. E desgraça? Só que tu vem passar. Então eu não... Eu não... Pai, que tarde. Dá desgraça, velho. Ficou parecido. Olha, eu vou nem xingar, velho. Eu perdi a perna, eu fiquei... Preso, pô. Fiquei acorrentado na perna lá. Amarrou o negocinho a perna no pé aqui. Bora, bora. Bora, bora. Bora e conta aí. É, mas eu sou trabalhador, senhor. É, mas eu não parei de lá. Ó, bora. Ó, bora. Oxi. Trabalhador, tá reconhecido. Trabalhador? Que negócio aí, rapaz. É, mas eu sou policial. Aqui é agredir assim. Eu sou trabalhador. Vendo peixe aí. Toda segunda, sexta, sábado, domingo. Vendo peixe aí. Todo mundo me conhece aqui, rapaz. Rapaz, eu... Fala embaixo dessa porra, hein. Fala embaixo dessa porra. Eu tô falando baixo aqui com o senhor. É. Cadê a identidade? A identidade tá aqui no bolso. Oxi. Achei o quê? Vou pegar. Achei. Achei o quê? Esqueci a identidade de casa, velho. Ah, não. Você esqueceu de que daí? Ô, que alegria. Peraí. Ô, paquinha. Paquinha com uma chancinha. Que alegria. Que alegria. Que alegria. Peraí, pereira. Ele também é um jogador, pô. Peraí. Peraí. Peraí, pereira. Aparei. Peraí, pereira. Peraí, pereira. Peraí, pereira. Segura aí que vai pescar aí. Fala pra ele aí, fala pra ele. Aquele giz que a gente vai pescar o tamanho da giz. Você! Você! Meu negócio é com você! Você vai matar depois! Você vai matar depois! Matou o cara ali policial! Matou o cara? Quem matou o cara? Eu duvidou! Você viu? Você viu? Você viu! Pera ai policial! Você tá roubando as regalinhas de tonelho? Não! Não fui não! Não fui não! Entendi! Ô policial! Eu tenho que vender meus peixes policial! Vou ficar amarrado aqui! Eu mesmo vou cortar e vou me sair! Você vai ver se eu não saio daqui! Eu tenho a perna mesmo! Eu cortei bem! Falei que ia sair! Eu cortei a perna errada! Falei! Eu cortei a perna errada! 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 Eu fui uma chacota mesmo! Pelo menos eu entro de graça agora no ônibus! E ai... De vez de eu cortar o pé de cá... Que tava preso, cortei o outro! Um errado! Só tem uma coisa pra te dizer! Tite! Corinthians! Neymar! Nossa! Que palavra! Vai, vai!